Sete diretorias do Atlético Nesp e Bauru estão com vagas abertas. As inscrições seguem até sábado, 9 de fevereiro. E quem traz pra gente todos os detalhes agora é a Isabela Kleiner. Isabela, quais áreas estão com inscrições abertas? Como você falou, são as sete áreas. Algumas delas são patrocínio, esportes, patrimônio, eventos. E aí, se a pessoa estiver mais interessada, ela pode entrar na nossa página, que tem todos os detalhes com todas as diretorias em aberto. Quem pode participar desse processo? Pode participar qualquer e todo aluno matriculado pelo campus da Uneste de Bauru. É uma oportunidade deles conhecerem também um pouquinho do trabalho que vocês fazem hoje? Sim, com certeza. Ele vai estar participando de tudo que a gente faz. Então, de fomentar o esporte universitário, de estar sabendo como que rodam os nossos treinos, de participar também das nossas ações sociais, como Quadra Viva, como Força na Peruca. Além de ajudar na organização dos eventos que a gente faz pro público universitário e saber que realmente tudo está alinhado com tudo sobre a atlética. O processo seletivo é dividido em três etapas? Isso. Vão ser três etapas. A primeira, como você falou, até o dia 9 de fevereiro, que contém o link de inscrições na página, no Instagram também. Aí depois vai ser uma dinâmica em grupo no dia 14 de fevereiro, quinta-feira que vem. E aí esses selecionados da dinâmica vão pra entrevista individual e presencial, que vai rolar aqui na Unesp, da semana do dia 18 a 22 de fevereiro. Tá certo, Isabela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. E pra mais informações é só acessar a página da Atlética no Facebook. O endereço aparece aí na sua tela. Lá você também vai conferir e vai ter acesso à ficha de inscrição necessária pra concorrer a essas vagas. Otávio Frabeti, para o Unesp Notícias. O Unesp Notícias.